Fala galera, aqui é o Balto, estamos aqui em Day of Tomorrow, galera, e olha essa lua ali andando, que topzera no céu. Galera, mudamos pro acampamento, até que enfim eu tava enrolando pra mudar, mas mudei e tá aqui, galera. Vou mostrar algumas coisas e eu também passei minha base, né, minha casa, pra level 3, tá? Aqui no acampamento a base, o negocinho da base que muda fica aqui, ó, vem cá, tá aqui, ó, level 3, agora pra passar pra level 4, galera, minhas habilidades, meu Deus do céu, tem que tá tudo no 15, tá? Eu custei pra passar essas habilidades pro 10, agora tem que ser tudo pro 15 e precisa de material aqui, até que os material aqui não é nada de tão impossível, não, você vai farmando ali de boa, você consegue, né? A caixa de correio, galera, ela fica aqui fora, abre as porteiras aí, a caixa de correio fica aqui, ó, você vem aqui e os itens você recebe, fica aqui, ó, ó, tem que ter um porquinho e um negocinho pra plantar, hein, deixa eu pegar aqui, ó, que eu vou plantar, hein, que tudo da minha base mudou pra lá. Quando eu mudei pro acampamento, minha base veio do mesmo jeito pra cá, só que eu tava mesmo falando que o porquinho tinha sumido, eu tinha colocado o porquinho na outra e sumiu, né? Aqui meu cachorro ficava aqui, agora ele tá aqui, agora ele tá lá, vem, cadê meu cachorro? Meu cachorro sumiu, meu cachorro é doidão, cada hora ele tá no lugar, assim. Então, galera, vamos mostrar aqui, ó, que a área de construção, ela está bem maior do que o normal, tá? Antigamente ela só tinha esse lado e esse lado aqui pra gente construir, né? Agora tem mais, tá? Mais local pra construir, só que essa área aqui, você pode ver que ele num negocinho tem o número 5, né? Eu só posso ativar ele quando minha base estiver no level 5. Aqui eu já posso mudar, só que eu tenho que pagar 100 de ouro, e eu nem não, mil, né? Mil de ouro, e eu não vou fazer isso. Aqui, galera, se eu passar pra base level 4, né, eu posso ir. O lado de cá, cadê? Esse daqui, se eu colocar 500 de ouro, eu consigo ativar, mas eu não vou pegar. Aqui também é mil de ouro, e aqui, aqui eu tenho que passar pra level 4. Você pode ver que gasta muito ouro pra ampliar a base, eu não vou ampliar. O ruim é que minha porta ficou do lado errado, né? Porque a porta era pra ficar aqui, né? Na minha base, ela foi de cá. E essa parede, galera, ela já tá no level 3, tá? Eu já tinha passado ela pra level 3 antes de mudar o acampamento, né? Porque até se eu soubesse que a porta ia ficar do lado errado, eu não tinha passado, né? Mas depois, futuramente, a gente vai passar a porta pra cá, né? Então aqui já tá level 3. Vamos entrar aí. As bancadas aqui, está a mesma coisa, né? Não tem nada ali de diferente. Olha o cachorro dentro de casa, hein? Cachorro, cachorro, tem até as portas que eu tava lá fora, agora eu tô aqui dentro. A minha escada, galera, se eu não me engano, é até level 3 também. Essa escada aqui, ó. A portinha aqui, tá level 2. Aqui já liberou esse armário grande pra me fazer, tá? Eu já vou começar a mudar esse armário pequeno pro grande. Por quê? Porque aqui tem limite de construção, tá? Pra mim colocar mais um item desse, eu preciso tirar um outro, né? Então eu tenho que tirar um armário pequeno pra pôr outro até eu upar a base e caber mais coisas, né? Aqui tem uma escada, essa escada aqui é level 2. Aqui já tem o terceiro andar. A construção do terceiro andar, galera, também deu limitação, tá? Eu não consegui fechar o teto, faltou. Aqui eu já tenho os armários aqui e eu não consegui fazer muita coisa. Eu coloquei o vaso, galera. No vaso você faz adubo. Deixa eu ver se o meu adubo foi feito aqui. Ela vai sentar aqui. Ali, ela fez as necessidades dela. E daqui 2 horas e 50 minutos o adubo vai ficar pronto. Só que ele some, tá? Porque eu fiz isso ontem. Fui dormir achando que ia estar pronto aqui, só que não estava. Então provavelmente isso aqui, depois de 3 horas, deve acontecer alguma coisa. Isso aqui deve sumir, né? Então a gente deve ter que vir pegar. Já vamos descer aqui. A área da plantação lá, galera, também ficou topzera, viu? A gente ganhou uma... Galera, aqui eu não... Deixa eu ver, achei que até aqui dá pra construir. Deixa eu ver o que que faz. Eu não sei se aqui dá pra você pôr algumas coisas aqui, tá? Acho que eu não posso construir parede nem nada. Mas se eu quiser pôr uma mesa, um enfeite, um armário, essa área aqui eu também consigo pôr os negocinhos, viu? Esse aí de boa. Gostei disso. E aqui, galera, é uma área que a gente pode construir, tá? Construir não, plantar, né? Só que a gente tem que cultivar. Tem umas áreas aqui que eu preciso de evoluir a casa pra level 4, level 5, level 6, né? E essas áreas aqui eu consigo, tá? Só que pra me implantar aqui, pode ver ali que aparece 50 de ouro, 100 de ouro e tudo mais, né? Eu fiz uma plantação aqui dessas folhinhas. Deixa eu ver se ela deu aqui. O que que eu posso fazer se eu recolher? Ó, recolheu a folha, né? Qual folha que eu ganhei aqui? Ó, isso aqui eu já não tinha isso. Primeiro, isso que eu ganhei, né? Vamos ver se eu consigo plantar o ponto. Estou cismando que o porco vai ser plantado, né? Ele não vai ser plantado. Ele vai ser colocado aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui o cercadinho. Tomara que ele caiba aqui. E o cercado do porco não cabe aqui, ó. Vou ter que pegar uma área maior, né? Mas tá de boa. Vamos ver aqui. Fecha aí. Essa árvore que também plantei, né? Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Vai, aqui eu vou ter que dar porrada na planta... Na árvore? Ó, galera. Eu plantei a árvore. Mas aí eu posso derrubar ela. Eu não vou derrubar ela, não. Eu vou deixar ela ali, viu? Vou deixar ela aqui. Porque eu não quero derrubar a árvore. Isso aqui, galera, também eu coloquei, né? Recentemente, né? Deixa eu ver o que que isso aqui vai dar pra gente aqui, ó. Eu acho que isso aqui eu devo ter que dar as porradas também nisso aqui, hein? Deixa eu ver se é isso. Se eu consigo minerar isso daqui, ó. Ah, então eu consigo minerar aqui, ó, a pedra. Ah, rapaz. Eu tava mesmo precisando desse item aqui, ó. Ô, rapaz. Eu tava mesmo caçando esse item. Ô, que maravilha. Que louqueira, hein? O negócio cultivou uma pedra, galera, que a gente pode estar pegando aqui, ó. E é muito, ó. Tá dando um bocado. Olha só. Olha lá. Isso aí, Kostu. Vai dar porrada nesse daí. Ó, que top, hein? Vamos ver até quantos que ele vai pegar. Que parecia uma missão, galera. Que eu tenho que craftar um item que eu precisei dessa pedra. E eu tinha dado pra tudo quanto é lado e não achei. E eu também, galera, liberei o mapa do deserto. A gente vai fazer vídeo mostrando. Ó, deixa eu ver. Ó, eu não consigo pegar mais ainda. Não sei se tá pegando ainda. Ok que é, hein. E aqui, galera. Tá ali, tem em cima ali. Parece três futinhas. Parece que é o tanto de coisa que ele vai dar, né? Eu posso clicar aqui nessa segunda opção. Deixa eu ver. Ela vai colocar água, né? Tá colocando uma água ali, tudo mais. Ela tá resfriando ele. E a última opção aqui, ó. A gente vai colocar óleo, tá? Vou colocar um óleo aqui, ó. Ela tá colocando óleo. Ela tá guardando óleo de alguma forma. E com isso vai me dar uma produção maior, né? Deixa eu ver quantas pedrinhas daquela eu consegui. Consegui nove de boa. Eu vou derrubar essa árvore pra ver se vai me dar algum material novo, hein? Vamos lá, vamos derrubar aí. Opa. Vou derrubar com uma porrada aí. Dá uma porrada dando forte aí, mulher. Vamos ver quantos itos que a gente vai pegar aqui. Olha esses galinhas. Eu tava mesmo fazendo esses galinhas. Aí tá dando um bocado, ó. Ó, 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 ó. Tá dando mais que nas florestas, olha. Aquelas árvores da floresta, hein? Acabou? Eu não sei se acabou ou não. Tá dando mais, ó. Tá dando mais, ó. Isso aí, ó. Ó, maravilha. Vamos ver quantos que eu vou conseguir aqui, ó. Ó, ó. Tá conseguindo mais, tá conseguindo mais. Ó, infinito. É, o negócio é infinito, velho. Que top. Vamos dar mais uma porradona aqui, ó. Vamos dar uma porradona aqui, ó. Ó, isso aí. Mas não deu porradona. Não, travou. Eita. Ó, já consegui 18 mais madeira ali. Só que a porrada dela travou. Agora destravou. Tinha travado, mas destravou. Deixa eu ver se ela vai pegar mais. Tá pegando, hein? Vamos ver quantos. Será que a árvore não vai cair, não? Ó, ó. Compensou plantar isso daqui, hein? Pegamos quantos aqui, ó. Pegamos 23 árvore em negócio desse aqui, que é muito útil, né? Deixa eu ver se agora eu consigo colocar o porquinho aqui, ó. Deixa eu ver se o porquinho vai entrar nesse... Nesse tamanho aqui, ó. Deixa eu sair de cima, senão ela não coloca, não. Aí vai dar, ó. Aí, ó. Vai dar o tamanho certo. Beleza. Agora vamos colocar o porco lá dentro, galera. Aqui, ó. Ih, tem vaca. Tem ovelha. Coloca o porco aí. Ela bebeu o porco? Eu não entendi o que ela fez. Aparece as duas opções aqui. Deixa eu ver a primeira o que acontece. Ó, ela tá brincando com o porco. E essa aqui faz o quê? Ah, é pra mim alimentar ele, hein? Vamos alimentar o porco. Será que vai dar carne pra gente? Deve dar carne depois, né? A gente pegar ele, matar ele. E vai dar carne. Ó, então ele tá alimentado. Já brincamos com ele. E tá de boa, né? Deixa eu sair daqui. Sarei. Aí. Agora, galera. Qual que é a pedra que eu peguei ali, ó? Eu vou conseguir fazer um item de boa, hein? Beleza. Aqui, galera. É pra gente fazer a roupa, tá? Essa roupa aqui. Qual missão que eu tô mesmo? Aqui, ó. Eu preciso de fazer seis negocinhos desse daqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é desse daqui que eu preciso, ó. Vou fazer seis dele. E não dá pra me fazer seis. Mas vamos fazer quatro aqui, ó. Fiz os quatro e aqui, ó. Olha lá, ainda falta dois, hein? Deixa eu ver aqui quais itens que eu preciso pra me fazer mais dois. E eu preciso da pedra, hein? Eu preciso de mais pedra daquela. Olha, você que gastou pedra demais, hein? Aí eu tenho pra me fazer essa roupa aqui, ó. Essa roupa é da hora, hein? Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Eu preciso fazer mais três itens desse. E preciso fazer mais desse aqui, ó. Só que pra me fazer três itens desse, eu vou gastar três desse. Então, eu preciso de fazer seis desse daqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer seis aqui. O que eu preciso pra fazer seis? Eu preciso desse couro aqui. Nossa, é uma coisa, eu preciso da outra. Então, eu preciso do couro aqui, ó. Vamos fazer seis couro desse. Já fiz o couro ali, peguei. Só que ele saiu. Vamos aqui de novo. E preciso de fazer seis desse daqui, ó. Beleza. Beleza, eu fiz os seis desse. Pega aí. Agora, esse daqui, galera. Eu preciso dessas pedras. Galera, o acampamento, ele é uma espécie de um clã, tá? Que eu entrei. E você pode ver que as casas dos clãs, dos integrantes, fica tudo aqui, né? Que tem o mapa, ele tem a minha casinha. E tem vários lotes aqui com casas, com bases e tudo mais. E tem a cidade ali no meio, tá? Eu posso, galera, pegar a cadeia. Deixa eu ver o que eu acho. O arco aqui, de vez em quando, parece um zumbi, tá? Deixa eu proteger minha área aqui, ó. Que é porque você não vai ficar invadindo, não, meu filho. Você vai morrer, velho. Vai morrer. Vai morrer. Toma, velho. Toma. Isso aí. O cachorro tá lá só olhando. Vai, bate nesse daí, velho. Mata esse zumbi. Aí. Eu não droppou nada de bom. E aqui, galera, tem esses negocinhos aqui, ó. Esses teleféricos, né? Que eu posso usar pra estar me locomovendo, né? Entre as áreas, pra mim, pra cidade. Se eu quiser ir pra casa de outro player aqui, eu posso entrar, né? Igual aqui. Aqui é a casa de outro player. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver se dá pra entrar. Essa porta aqui eu consigo entrar de boa, né? Consigo ver, só que eu acho que eu não consigo derrubar nada, ó. Tem um cara, ele falando alguma coisa ali, que eu não sei o que que é. Aqui, ó. O player já tá cultivando os negocinhos também. Eu acho que eu não posso pegar esses negócios dele, não. E tem aqui, ó. Tem a casa dele de boa também, né? A gente pode ver. E vamos ficar mula. Não quer problema com os outros daqui, não. Tem essa paradinha aqui, galera, que mais parece um ponto de ônibus. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Ele aqui, ele pode me teletransportar pra qualquer lugar. Tipo, eu quero ir pra esse telefélico aqui, ó. Vou usar aqui. Aí ele vai, tipo, me teletransportar pra lá. E eu fui pra lá, né? Como se fosse um ônibus invisível. Ok? E fui pro outro ponto, né? De boa tem as pontes aqui, né? Mó bacana, né? Só que aquilo ali eu vou usar o transporte pra ir lá pra cidade, ó. Eu quero... Olha lá, ele tá andando. Deixa eu ver se ele vai me levar pra cidade. Onde que ele vai me levar? Estranho. Porque a cidade vai ficar lá no meio, ó. Bem lá no meiozinho. Olha essa base aqui, que é de boa indo lá dentro da cidade. Esse lugar aqui é muito bonito, velho. Muito topzera. Desce daí. Chegamos na cidade de boa. E, galera, tem praticamente as mesmas coisas da outra cidade. Só que aqui eles vendem uns itens a mais, né? Uns itens diferentes. Deixa eu entrar nela aqui. E aqui, ó. Aqui já tem uns itens que não tem lá na outra loja. Inclusive, tem um craft que eu preciso desse item aqui, ó. Só que eu não tenho aquela moedinha ali pra comprar, não, hein? Olha lá, que a moedinha ali tá a zero. Ainda não sei como que ganhei ela, não. Aproveitar aqui, vou vender esses paradinhos aqui, ó. Opa. Vou vender tudo aí. Vou ganhar 2 mil de nota aqui. Ah, não vai vender, não? Clica aí. Isso aí. Me dá 2 mil de umas aí. De boa. Então aqui é a mesma coisa da outra cidade, tá? Tem um helicóptero, né, galera? Esse helicóptero aqui, lá perto da minha base, também tem, tá? Pra mim, a gente tá usando ele pra andar. Deixa eu pegar ele aqui, ó. E aqui eu posso ir pra qualquer lugar normal. Ou nesse helicóptero, ou qualquer helicóptero fica espalhado lá na minha base, tá? E, galera, pra mim ir pra acampamento, eu fui aqui na cidade 101. E aqui, galera, na cidade 101, nesse primeiro prédio aqui, ó. E tem uns cachorrinhos. Você vai falar com essa mulher aqui, ó. Aqui que ela vai te dar a opção de ir pra acampamento, tá? Ah, entra aí, mãe. Eu quero falar com você. Acho que deve ser porque eu já tô no acampamento ou tá dando alguma coisa de errado aqui, ó. Ah, agora deu, ó. Então, galera, ela não tá deixando eu falar com ela. Deve ser porque eu já estou num acampamento, tá? Só que você vai entrar nela, vai conversar e vai colocar na segunda opção e ela vai mostrar uma lista de acampamentos que seria clãs, tá? E um desses eu entrei, né? Você escolhe lá qual que você entra. Alguns lá vai o dono do acampamento, que seria o prefeito do acampamento. Tem que eu te autorizar ou não entrar, né? No meu eu pedi uma solicitação e entrei e ele me autorizou de boa a entrar lá. Vamos voltar pra casa aí, mãe. Vamos ver onde que esse helicóptero vai me deixar aqui na base. Ele me deixou no meio da cidade ali, ó. Eu tô no meio da cidade. Só que se eu vir no mapa aqui, galera, e clicar na minha casa, vai aparecer uma opção aqui do lado direito, lá embaixo, que eu clico nela, e ele vai automaticamente pra minha base, tá? Então, qualquer helicóptero que eu cair daqui ou qualquer lugar que eu tiver, ele consegue ir pra minha casa, assim, sozinho, de boa. Isso é muito top. E tamo aqui na porta da porta da porta, achei que eu tava lá de dentro, do lado de fora. E tô aqui na porta, entrei. E tamo aqui, galera, de volta na nossa base, tá? Então, galera, se gostou do vídeo, dê seu like. Eu sou o Balta e te vejo no próximo, que a gente vai lá no deserto muito topzera. E te vejo lá.